Mas tem uma coisa que ainda tá me intrigando, ainda, sobre a Unicamp e o Conservatório de Tartuí. Vocês fizeram as duas coisas ao mesmo tempo? Como vocês conseguiram administrar tudo isso, cara? Talvez a gente não tenha conseguido administrar tão bem assim, né? Chega o final de semestre e é aquela loucura total. É, é pesado, é pesado. Mas, ah, eu acho que vale a pena, assim. Cara, é um pouco loucura, assim, um pouco é mesmo. Mas eu acho que é muita vontade, muita vontade de conseguir, assim, o máximo de fonte de aprendizado, de vivência, de experiência, assim. Isso é uma coisa que a gente sempre teve, também, desde muito cedo, assim, cara. Tipo, de qualquer coisinha que a gente achava que tinha a ver com música, a gente tava lá. Não tinha nada a ver com o que a gente fazia. Vamos lá ver, vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Não fazemos ideia do que se trata. Vamos lá, que é música. Então, isso acaba refletindo nessa, nesse desejo, assim, muito grande mesmo, que acaba ultrapassando a dificuldade, né? Tipo, a gente acaba sofrendo um pouco, sobrecarrega e tudo mais, mas, no fundo, acho que a gente acaba fortalecido com as experiências, com as trocas, com os aprendizados, professores, professoras, de também instituições muito diferentes e muito importantes nas suas formas de ensinar pro Brasil, né? Então, é massa pra caralho, assim, na real, estudar nos dois lugares, assim, é importante pra gente, eu acho, assim. É, assim, até porque, acho que também isso o Nicolas falou, assim, a nossa cidade lá, Dourados, Mato Grosso do Sul, uma coisa bem interior, né? Nossa cidade, assim, não chega a ser tão pequena, mas pros padrões São Paulo, é, ela tem 200 mil habitantes. Mas, pelo fato de estar muito distante de qualquer grande centro e tal, era sempre muito difícil ter algo, né? Ter professores de música, ter eventos relacionados à música, de ver shows, por exemplo. Então, era uma coisa que, quando tinha, a gente tava atrás, sei lá, oficina de percussão erudita, a gente, a gente tava lá. Quando tinha, ah, workshop de contrabaixo, a gente tava lá, assim, só porque era tanta vontade e escassez, de certa forma. Disso. E aí, quando a gente sempre via, também, esses lugares, o Conservatório e a Unicamp, como lugares, assim, né? É, que a gente, é, de sonho, assim, mesmo. Nossa, quero ir pra lá, sei lá, Tatuís, capital da música, música o dia inteiro, aulas, não sei o quê. Então, quando a gente veio pra cá, a gente tava super disposto a fazer o que fosse preciso, né? E aí, vocês, aí, você toca, vínculas, você toca? Eu toco percussão. Percussão. Aí, o Lai toca? Violão. Violão. E aí, você toca cordas de modo geral ou só o violão mesmo, assim? Só o violão. É que não é só, né? A gente fala só, é que vocês ouviram esse cara tocando. Assim, chega a ser até arrogante. Não, só. Não é só, cara. É muita coisa. Vocês têm que ouvir. Não, ó, seguinte. É, vai estar, o link vai estar aqui na descrição, né? Vai ter, tem um vídeo deles lá no YouTube. Eu quero que vocês olhem. É, o Instagram também. Qual que é o Instagram de vocês? É Dutatarana. Dutatarana. Então, ó, vai estar também na descrição o Instagram, mas quem quiser depois pesquisar, Dutatarana. E aí, o link vai estar aqui na descrição.